Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Eu não vou deixar pro Deus Sol, eu não vou deixar essa data pra Ele, eu vou glorificar a Deus nessa data, eu não vou deixar barato isso. E eu entendi a importância, tem poder sim, um monte de gente falando de Jesus numa data que não me interessa. Ah, mas não nasceu, não interessa. Isso que ela tá falando é tão sério. Isso é muito sério, entendeu? Que a cultura os dental hoje tá tentando erradicar. Isso. Porque você sabe que nos Estados Unidos você não pode mais falar Merry Christmas. Christmas, porque é Cristo. Não pode falar Feliz Natal. Você fala o que lá? Happy Holidays. Ah, é? Boas festas. Pra não falar de Cristo. De 10 anos pra cá. Hoje é considerado uma ofensa, é politicamente incorreto. Só quem é religioso é que fala, né? O Ravi Zakaria, que é um cara que eu admirei muito, já faleceu, ele conta um dia que ele tava num país, se não me engano, era Alba Saudita, na época do Natal. Lá é proibido. Só que no elevador, uma pessoa entrou, sabia que ele era, tava num hotel, numa conferência e tal, o cumprimentou dizendo Merry Christmas. Aí ele falou assim, que coisa, num país muçulmano me cumprimentaram com Merry Christmas. Agora, nos Estados Unidos, o país que eu moro, eu não posso mais falar isso. Olha isso. Então você vê o que é um contrassenso, né? E aquilo que você pediu pra gente lembrar. Não, até pode, mas não é bem visto, é isso? Em alguns, por exemplo, na Flórida você pode, mas se você for em Nova York, não diga que alguém vai te chamar atenção. Vai dizer pra você que você tá fazendo, que você tá militando em prol de uma religião e tal, e aquilo que o pastor pediu pra lembrar. Lembra do, quando as águas invadiram naquele tsunami, que o povo todo sobreviveu, porque era proibido comemorar o Natal. Aquilo aconteceu no dia 26 de dezembro. O tsunami aconteceu no dia 26 de dezembro. É mesmo de dezembro, em 2004. Os cristãos queriam celebrar o Natal. Sim. Mas era proibido? O prefeito da cidade. Não, na cidade. Mas era proibido. Era minoria na Indonésia. Na Indonésia tem duas coisas que te levam à pena de morte. Ou você ser pego com drogas, e o outro você ser pego evangelizando alguém. Com a Bíblia. Ah, é? É. O que que o prefeito falou? Ó, vocês não vão celebrar o Natal aqui não, subam pras montanhas. Eles subiram pras montanhas. Celebraram o Natal lá. Isso e só moram. Antes de descer, o tsunami veio. Matou mais de 200 mil pessoas. Não morreu nenhum cristão. E esses também que não morreram, foram pessoas que evangelizaram, socorreram, cuidaram de muitas pessoas, e houve um grande avivamento pós-tsunami. Porque muitas pessoas que atacavam eles, depois foram socorridas por eles, foram alcançadas por eles, cuidadas por eles. Então, aconteceu um grande mover pós-tsunami. Então, na verdade, assim, é uma coisa muito séria, e a verdade é que o coração humano é inclinado pra adoração contrária, pra idolatria, pra obsessão. A alma humana é inclinada pra umas coisas erradas, e nós temos que vigiar sempre. Não tem ninguém que não tenha que vigiar. Não existe ninguém, por mais crente que seja, que não tenha que vigiar. Nenhum momento na Bíblia, Deus diz que agora você chegou na estatura de valor perfeito enquanto você tá aqui, e agora você não precisa mais vigiar. Não tem esse texto. A Bíblia sempre nos adverte que nós vamos ter que vigiar sempre. Enquanto estamos vivos, vamos ter luta. Não tem a luta, só acaba na sepultura, entendeu? Então, o que acontece? A realidade é que as pessoas, às vezes, querem erradicar no intuito de tornar mais fácil a caminhada cristã, menos perigo de queda. Gente, isso é uma ignorância. Porque, na verdade, tem coisas muito mais sérias que nós temos que erradicar. E uma coisa, uma festa, que, ah, mas um bota Papai Noel. Eu não boto. Vamos espalhar isso pra todos os nossos irmãos cristãos? Para de pôr Papai Noel na sua casa. Fala o nome de Cristo na sua casa. Isso é uma coisa legal da gente fazer. É triste quando você vê um cristão, por exemplo, na Páscoa, dando coelhinho de Páscoa. O coelhinho da Páscoa, o coelhinho da Páscoa. Isso é claramente uma coisa pagã. Mas eu não tô contra... Agora, falar de Jesus no Natal, não. Ah, mas eu, eu, eu... Eu não tô contra a pessoa comer o chocolate, não é isso? Eu como o ovinho de Páscoa. Olha só, eu não sou contra. Eu gosto, eu gosto. E outra coisa, eu não tô dizendo que é pecado você comer o ovo da Páscoa. Não é isso, entendeu? A questão é, as pessoas esquecem a origem. O diabo, o sonho dele é apagar o nome de Deus. É tirar, é ele ser o principal. É tirar o foco, entendeu? Tirar o foco. Então, o diabo, ele tá aqui, ó. Olha pra cá, olha pra cá, olha pro coelhinho. Não olha pro negócio de Jesus, não. Gente, o que o pastor deu, essa aula que ele deu pra gente aqui hoje, tá mostrando o poder, a Páscoa, pra mim, tá tendo um sentido ainda mais poderoso agora, porque eu tô entendendo que é a mesma época que Cristo nasceu, por isso é a data mais poderosa que existe. É a mais poderosa. Nasceu e morreu nessa época. Poxa, aí, é por incrível que pareça, uma data que todo mundo esquece. Vai pra coelhinho e ovinho de Páscoa. Eu acho até mais do que o Natal. E assim, e a própria mídia, você vê os vendedores, você não vê mais presépios, você só vê o quê? Você só vê Papai Noel. Papai Noel. Uma coisa também interessante, que eu acho que pode servir de testemunho pra alguém aqui que tá nos assistindo, eu me lembro, quando eu não era crente, que eu trabalhava muito no Natal. Trabalhei muito no comércio, trabalhei como desenhista de moda. Ah, você trabalhava mais nessa época? Trabalhava muito, porque quem trabalha no comércio... Trabalhei muito no comércio, então, dobra, você dobra. E você também ganha mais. Eu me lembro, e isso era uma das coisas que eu tomei mais horror quando eu me converti, porque eu tive uma revelação sobre uma coisa, um espírito, parece, que é uma coisa que devorador, porque era uma obsessão, não era uma questão saudável, como, por exemplo, um amigo oculto. Não, era uma questão obsessiva, e muitas famílias vivem isso, de ter que comprar presente pra todo mundo, tem que dar o melhor presente. Existia uma vaidade, eu tinha isso, eu não sei... E dar o melhor presente. Se mais alguém tem, que sirva pra você... Tudo vira uma festa consumida. É, pede o espírito. E era uma obsessão, era uma idolatria no meu coração. Então, quando chegava a janeiro, eu tava endividada. Todo aquele retorno que eu tinha, eu trabalhava muito mais, eu ganhava muito mais, eu destruía aquilo tudo que era pra começar o meu ano bem. Era uma obsessão, e eu nunca percebia. Eu ficava satisfeita por eu ter conseguido fazer aquilo que eu tinha que fazer, que era comprar presente pra todo mundo. Eu conheço muita gente que ainda vive debaixo desse jugo. É uma opressão, uma coisa maligna, entendeu? Mesmo pagando o que... Mas, ó, eu vou falar a verdade, eu amo essa época. Eu também. Eu também amo, mas eu não amo aquela prática que eu vivia, entendeu? Quando eu vou, por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer loja que você entra, seu menino, de Natal, tudo iluminado. Tudo iluminado, é bonito.